Música Então agora eu mando papo reto, então se liga meu parceiro tu vai ficar de exemplo Música Você vai sair derrotado e sai escoachado Humilhado, você vai sair de cacu pedra Quem é você para vincar da regra Eu não sou irmão do estudante Manda o jeito que você tá rimando Que é irmão do ignorante Eu tipo assim, eu estudei os livros Eu estudei os discos Eu sempre corri risco Eu pixo, eu digo que eu tenho 13 anos de idade Você não tem que atividade, nem tá na atividade Ativa-se a mentalidade Pra você vir na minha paca Que é o estrategia de covarde É tipo assim, esse é o proceder Olha no relógio a hora que você vai morrer É tipo isso, mas o meu entanto Você vê outro confronto e hoje outro é pronto Pode virar esse beat Se liga meu cumpadi que aqui não é Miami Beat É Rio Street, o Os do Rio Tá, liga meu cumpadi que eu sou do parceiro que eu sou de arrepio Mas senti um calafrio na tua espinha Tá cheio de espinha na cara e no teu galinha É tipo assim, eu vou além, tiro o bané Boto o bané só feito e não manda bem Não manda nada Me importa a minha cara feia O que importa é que a orelha tá na teia Jesus Cristo ainda tá na ceia E você ainda tá me olhando com a cara que fugiu da aldeia Você fugiu da sua aldeia, fugiu da alta Se linda aqui, tudo que pode, só fica a de foca Respeito o seu dreadlock Resistência a Rastafari E assim é a cultura hip hop Mas sinto o ponto de equilíbrio na improvisação De que vale os dreads se as palavras são o vão A titação é rana, cultura Rastafari Canal do Vaspari Fazendo o cristalho O bagulho é louco, esqueci qual é seu nome Mas eu sei que desse jeito o branco é do sujeito U Eu falo a mão do sujeito U Eu tá ligado Eu me engolei Se linda meu pra fora Desse jeito eu não arrumava Eu sou sensei Se linda no papo Então agora tá ligado Eu vou te dar o seu papo É, a honra é ter Se linda no papo Que eu vou te dizer O bagulho é que tá doido Então agora é pra tu ver Então, mano, tu quer parar Então agora represente Eu também estudo, mano Tu não trabalha Tu não te pera, mano Puta que parou Tu me mou pra caralho Engolei Ninguém ouviu Eu tá ligado, mano Então eu entendo que eu avisado Que o bagulho é que tá doido E tô junto com os aliados Eu vou mandando a rima Então se liga na adrenalina Eu tô além Então se liga, meu parceiro Que tu não anda bem Rapaziada, antes da batada É augenia da primeira fase Chama a esquerda Rubens, a minha direita Carrolho, quem gostou Barrilho, quem gostou Barrilho, quem gostou Barrilho, quem gostou Tô moinho